Ó, sério, sério. Olha bem pra minha cara, sério mesmo. Você que não tem mais que 16 anos, não assiste isso. Isso aqui é feio. Proibido para o menor de 16. Pronto, falei. Seguinte, estamos aqui de volta com The Grid Sperm Race, que é o joguinho que simula a corrida de espermatozoides. Eu já joguei isso aqui uma vez, e não foi muito bom. Ah, ferrou, ferrou, ferrou. Esse negócio é muito... Morri! Ah, velho, eu tava ganhando. Esses caras ficam batendo em mim, mano. Meus irmãos, irmão... Nossa senhora! Não, 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 não! Resisto, o jogo tá roubando, vocês viram. Vocês viram, né? Não foi muito bom. Só aqui que tá um detalhe, vocês deram muito like. Vocês falaram que queria que eu continuasse com esse negócio. Então, estou aqui de novo com The Grid Sperm Race, e eu vou tentar passar da fase que eu não consegui passar da última vez. É aqui. Aqui que eu pari, e eu não conseguia passar de jeito nenhum. O que eu fiz então? Eu estudei sobre o jogo. Eu aprendi tudo. Tem muita coisa aqui que eu não sabia que tinha que fazer. Vamos lá. O primeiro de tudo, é que a gente apertando espaço, dá pra ver o mapa todo. Isso eu não sabia. O segundo de tudo, é que essa estrelinha aqui, faz o bicho ali ficar parado. Então, é muito mais fácil. Bichão tá vindo, bichão tá vindo, bichão tá vindo. Ai, 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 ai. Deixa eu pegar aqui mais uma vez a estrelinha, beleza. Agora, a gente pode passar direto pelo bicho, sem ele matar a gente. Errou, me deixa passar. Tá, o que que acontece? É que no vídeo passado, eu não sabia que dava pra fazer isso. Aí eu fiquei me matando à toa. Ai, 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 ai. Hoje, hoje eu vou conseguir passar esse negócio. Hoje eu vou ganhar e vou nascer, gente. Vamos lá, eu tenho que pegar cada estrelinha, o bichinho parar. Aí sim, eu vou ganhar de todo mundo. Olha lá, pronto. Fiz todo mundo parar. O caminho, o caminho, eu só preciso achar o caminho. Ai, meu Deus, eu tô indo pelo lado errado. Não, 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 não. Deu merda, deu merda. Eu vou ter que catar essa estrelinha aqui. Peguei a estrelinha, agora foge. Mano, é muito difícil controlar isso, vocês não estão ligados. Olha lá. Não, 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 não. Não dá, velho, não dá. Não tem problema, a gente consegue hoje. Hoje, aqui no Fantástico. Olha lá, vou pegar a estrelinha. O que tá acontecendo comigo? Eu tô perdendo muito tempo. E eu tô deixando todos os meus irmãos me passarem, isso ainda não é legal. Então vamos fazer rápido aqui o treco, ó. Vamos lá, eu vou esperar tudo acabar e vou pegar aqui, ó. Isso, boa. Estratégia linda, maravilhosa. Vou esperar tudo acabar, ó, e vou passar por aqui. Tomara, deixa eu passar. Deixa eu passar. Não, velho, ele tá travando o caminho. Ele tá travando o caminho. Consegui passar, consegui passar. Deu até um arrepio agora. Esse aqui é o Sheilong, eu vou pedir um desejo pra ele. Sheilong, por favor, faça eu ganhar esse jogo, porque esse jogo é muito difícil. Estou agora aqui no útero da minha mãe e eu só quero nascer. Eu não quero mais nada, nunca te pedi nada, Sheilong. Por favor. Não. Vamos lá, agora a gente tá aqui no útero. No útero da minha mãe e eu preciso dar um jeito de passar esse treco. Ah, velho. Ah, mano, agora não dá, tá cheio de fantasma. Por onde que eu tenho que ir? Eu tô... Eu tô... Não sei. O que é isso? O que é isso? Ah, eu tô... Eu jogo ali. Eu jogo ali? Hã? Aí eu consegui... Virei masculino. Entendi. Pra que lado que é o masculino? Pra cá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não entendi. Pera aí, deixa eu entender. Ah... Calma lá, calma lá. Ah, já morri, velho. Já morri olhando o negócio. Se eu colocar a combinação certa lá, eu consigo fazer eu ficar do sexo masculino. Qual é a combinação certa? Pera aí. X. Empurrei pra lá. Beleza. E agora? Não sei. Não deu, não deu, não deu. Quer dizer então que eu vou ter que fazer X e X. Consegui. Abriu! Abriu! Ah, velho. Eu tinha aberto pra... De novo, mais uma vez. Eu consigo, eu consigo. Eu juro. Corre, 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 corre. X e X faz a feminino. A feminino abre da direita. E da esquerda é Y e X. Eu acho que é isso. Aí, X e X. Completei, completei. Agora eu tô indo pra lá, ó. Ah, velho. Não abriu, mano. Não abriu. Tá mentindo. Não, 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 não. Aqui, que, que, que... Não, 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 não. Ai, chegou. Ficou, ficou, ficou. Consegui. Beleza, né? Eu tô aqui no Flapion Tubes. Que bosta é essa? Ah, o que a gente tem que fazer agora? Eu tô perdido. Tem estrelinhas aqui. Se a gente comer essa estrelinha agora, o que a estrelinha faz? Não sei, não fez nada. Ah, a estrelinha tira... Eu tenho um tempo pra chegar até lá. Com a estrelinha, eu consigo ficar com mais tempo. Acabou, acabei de ver ali o timer. Vamos, estrelinha? Vamos, estrelinha? Aí, o timer tá acabando. Ah, velho, o ovo tá ali, ó. É só eu entrar nele que eu nasço. É só eu entrar nele que eu nasço. Comi a estrelinha. Ai, Jesus. O ovo apareceu. Tem escrito egg ali, ó. Alalalalalala. Caramba, eu quase nasci, eu quase nasci, eu quase nasci. Eu ia conseguir nascer. Ai, ferrou. Perdi uma estrelinha, velho. E agora? Ah, saquei. Os meus irmãos estão voltando pra pegar mais estrelinhas. É que, tipo assim, eu não vejo as estrelinhas deles. Mas eles veem as minhas. Não. Não, 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 não. Ah, o tempo foi muito rápido. Foi muito rápido. Ó, voltou, voltou, voltou. O ovo saiu. Será que dá tempo de eu chegar lá? Ah, velho, não dá, mano. Não dá tempo, velho. Vou pegar as estrelinhas, então. Vou pegar todas as estrelinhas e depois vou voltar tentando pegar todas. É isso que eu vou fazer. Ah, lá, lá. Cheguei no final. E agora? Era só eu chegar aqui, ó. Cadê a estrelinha? Estrelinha aqui, ó. Estrelinha, estrelinha. Vou voltar, vou voltar. Tomara que tenha estrelinha no caminho. Estrelinha, estrelinha, estrelinha. Uh, uh, estrelinha. Peguei, peguei. 30 de life, mano. 30 de life. Vai, entra. Entra, Edu. Entra, Edu. Nasce, 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 nasce. Eu nasci. Eu nasci. Eu nasci, eu sou um dinossauro. Eu pareci um dinossauro nascendo. Meu Deus do céu. Eu nasci. Eu zerei o jogo. Eu zerei o jogo. Meu Deus do céu. Jesus amado, eu tô arrepiado aqui. Eu achei que eu nunca ia zerar esse negócio. Eu finalmente nasci, eu sou um bebê. Eu sou um bebê. Meu Deus, que emoção. Ai, mas finalmente aqui a gente conseguiu zerar aqui o The Green Sperm Race, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Eu aconselho você a ir lá assistir o último vídeo. Não, não, não. É o primeiro vídeo do... Você é burro, mano? Você é burro, cara? Ah, tá. Eu aconselho você a assistir o primeiro vídeo que eu fiz desse joguinho aqui. Tá muito divertido. Só que agora eu já zerei. Não tem mais o que fazer. Então vamos fazer assim. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Eu tô indo embora agora. Meu nome é do Kofi. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.